e procurando uma forma de organizar melhor o seu fone de ouvido e também uma solução prática para plugar os seus pendrive fica nesse vídeo que tem coisa legal aqui hoje vamos lá Fala amiguinhos o meu nome é Júlio Cesar você está no canal Júlio Molusco e essa semana tá eu tava sido meio louca né é foi um pouco difícil fazer gravações essa semana até porque eu não estava me sentindo bem devido aí ao surto de covid que tá voltando a crescer né amanhã eu vou ter que fazer exame para saber se eu tô com covid ou se é uma gripe forte por essa razão estamos isolados eu não tô indo trabalhar e tá complicado hoje eu tô gravando de dia então a iluminação aqui não vai ajudar muita coisa né eu tô aproveitando a oportunidade aqui para poder fazer o vídeo hoje porque eu não posso ficar saindo na rua e aproveitar que não tem ninguém em casa já venho cá faço o vídeo depois eu desço com a máscara tudo certinho de boa né então antes de mais nada queria agradecer bastante a cada um que se inscreveu aí no canal vocês me ajudam bastante cada vez que você se inscreve dá o like dá comentário porque o YouTube acaba recomendando o meu vídeo para outras pessoas né e por conta da inscrição de vocês dos likes eu tenho aparecido mais no YouTube isso me incentiva cada vez mais e você tá vendo esse vídeo pela primeira vez você pode se inscrever aqui no canal através do QR Code que tá aparecendo aqui do lado basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai cair diretamente no link do meu canal e é só se inscrever não se esqueça de clicar no like porque isso me ajuda bastante também hoje eu vou dar opinião sobre essa base para headphone né eu gosto de deixar as coisas muito organizadas lá na hora que eu tô jogando videogame até para não ficar bagunçado e a gente vai falar aqui sobre uma base que a Cougar né é uma empresa que fabrica esse produto é a Cougar Bunker sRGB então vamos lá na mesa ver como é que é essa parada vamos bom essa é a caixa legal demais Bunker sRGB Bunker sRGB parte de trás dela olha a luz do sol que é bonita tô gravando a BD a imagem vai ficar horrível mas tudo bem e aqui o nome da empresa que é a Cougar vamos abrir a caixa não tem mais nada a caixinha aqui bom logo de cara a gente vê um cartão aqui eles mostram que estão fazendo teclado gamer cadeira gamer mouse gamer mousepad headphone cooler para gabinete de computador é fonte para computador e também os gabinetes aqui vem o slogan dos caras né que é real gear for real gamers então é um papelzinho não tem mais nada aqui não é várias páginas né só um cartão beleza beleza e aqui a gente tem algumas coisas uma haste de metal a beleza e um cabo USB e a base do produto é uma base de borracha e um prendedor de velcro para cabo beleza bom essa base aqui ela é a base RGB né e aqui você vê logo de cara que ela tem uma construção muito bem feita se assemelha bastante aí a metal né porém é um plástico bem bem rígido bem resistente assim o acabamento dela é perfeito e ela tem um anel branco aqui embaixo que é o anel RGB aqui vai ficar mudando as cores né já vou mostrar ele ligado daqui a pouquinho tem uma entrada USB desse lado e outra entrada USB desse outro lado então uma aqui outra aqui e aqui na frente tem um botão e logo acima uma alavanca alavanca aqui ela serve para dar sucção na superfície que você vai colar beleza então já vou começar aqui mexendo no cabo esse cabo ele já vem preso aqui com uma uma espécie de uma fivela de borracha né que serve para você manter organizada a fiação atrás do seu gabinete porém vem tem uma outra fita velcro aqui ó e também serve para você organizar os fios aí do seu computador videogame só enrolar os cabos lá do jeito que você quer depois você passa a fita velcro lá para prendê-los né e não deixar ele bagunçado beleza e essa base é uma base de borracha que serve para não danificar o seu fone de ouvido cara pensou no cuidado que tem né é uma base que ela não vai arranhar ela é bem flexível e tem um logotipo aqui da Cougar logo aqui acima cadê cadê aqui achei ó e o logo da Cougar vem aqui gravado na borracha bem legalzinho e a gente já vai ligar aqui USB o computador já pluguei lá aqui ó e eu vou plugar aqui atrás o cabo atrás do da base né beleza aqui ela já acendeu é uma cor fixa né porém você consegue mudar essa cor aqui ó cada vez que você aperta o botão é um efeito diferente agora para mim tá aparecendo aqui laranja ela tava vermelho né apertei de novo aqui ela foi para verde é legal e agora um verde mais escuro é um verde limão chão no pó amarelo e ó e o azul e aqui um roxo é legal dá para colocar rosa também e o branco básico e aqui um outro tom de rosa mais clarinho e dá para desligar LED também se você não gosta dessas cores isso não vai desligar o produto vai fazer apenas desligar a iluminação porém eu gosto de deixar desse modo aqui que é onde ele fica trocando as cores né numa espécie de um anel então vou montar aqui no cabo a haste que é essa haste de metal ele é montado aqui ó beleza beleza e agora eu vou colocar aqui a proteção de borracha em cima só isso ela vai ficar dessa forma e agora vem a parte legal vinha da coisa né uma delas e aqui embaixo ele tem uma espécie de uma parte ventosa bem forte e ele é um pouco pegajosa então é evita ficar tocando nela aqui limpa a superfície antes de você aplicar ela né no caso passa um paninho úmido ali com água só tá ótimo uma secada na hora que você levantar essa haste aqui você tá deixando a base pronta para dar sucção na superfície que você vai aplicar ela então a partir do momento que eu coloquei ela aqui ó na mesa deixa eu tirar essa base de borracha para vocês verem melhor ó a partir do momento que eu coloquei ela aqui na mesa e apertei aqui para baixo ela já está presa aqui na minha mesa ó ela não solta com facilidade para você soltar ela você tem que levantar de novo essa trava aqui né aí vai ter uma um gancho aqui atrás na borracha mesmo que você puxa e ela vai soltando o gancho ou pegador como vocês queiram chamar essa parte aqui ó facilita na hora de você soltar a borracha porque ela tem uma pressão bem forte isso quer dizer que você pode usar ela na mesa ou você pode pegar e utilizá-la também num gabinete né no gabinete do computador você pode utilizar essa essa outra base menor que acompanha também aí você pode remover essa daqui e colocar outra né porque ela vai ficar meio que na horizontal e facilita na hora de você colocar o seu headset, beleza? então vou colocar a minha base aqui no normal Beleza Protetor E agora vem o pulo do gato Eu sei que tem muitos fios lá no seu setup né deixa acaba ficando aquela bagunça de fio você pode usar esses velcros aqui ó para prender a fiação e reutilizar novamente esse velcro quando você quiser remover para não ter que ficar usando durex nem fita crepe E o seu fone de ouvido vai ficar belo dessa forma aqui ó colocar um fone comum Beleza olha só o visual que dá cara E agora vem a parte que eu acho mais legal que me fez adquirir essa base por que que eu comprei uma base só por causa da luzinha E uma base só para colocar um fone de ouvido não Bom, o objetivo dessa base aqui galera é o seguinte Aqui na lateral ela tem duas entradas USB como havia dito antes Depois que você plugou esse cabo aqui na entrada USB 3.0 ou 2.0 Eu recomendo vocês colocarem na 3.0 Mesmo na caixa falando que é 2.0 né Não tem problema você colocar na 3 Ela vai funcionar também Aqui eu liguei na 3 E depois você pode pegar A pendrive inclusive E plugar na lateral dela Então ao invés de você fazer aquele malabarismo De colocar a mão atrás do gabinete Colocar um cabo de carregar controle Para caso você não tenha assistido os vídeos anteriores que eu fiz Sobre base de carregar controle de videogame Se for útil para vocês Vocês podem comprar essa base Colocá-la plugada na entrada do seu Playstation 4 Do seu Xbox Que assim evita de você ficar danificando Naquele tira e põe toda hora de cabo A entrada USB do console Beleza? Aqui você pode plugar um pendrive desse lado E um outro fio de carga de controle né Se você quiser Ou colocar dois pendrives E o computador vai aparecer os dois pendrives lá direitinho Beleza? Aqui eu vou mostrar o fone ligado né Esse fone aqui é um fone da marca Darell É um modelo EH416 Foi um dos primeiros fones que eu comprei Atualmente eu estou usando o JBL O Quantum 300 Um fone muito bom Tem vídeo aqui no canal também E eu posso plugar ele aqui ó E ele já acende aqui a frente dele Já está passando carga aqui Daqui é mais efeito cosmético né Então Ele fica aceso Se eu tirar daqui ó Ele já desligou Então Eu não tenho que ficar Indo atrás do gabinete Para plugar ele Só colocar aqui ó Na lateral E pronto Já está funcionando Ele acende dos dois lados ó E é uma iluminação bem forte Ele na base vai ficar organizadinho Vai ficar algo mais atrativo né Aquela coisa de organização É bem legal E a gente vai dar um pulinho lá no site Do fabricante ver como é que está Bom Aqui é o site da Cougar Aqui eles já estão mostrando logo na cara Do site Que eles fabricam um gabinete E o último modelo dele Foi o gabinete Kratos Criado para Case e Mods lendários Então Bom O foco aqui vai ser a base né Mas vamos aqui no outro link que eu separei Aqui É o link Da base Como havia dito Deixa eu colocar em uma tela maior aqui Cadê, cadê, cadê Prontinho Ó Desse modo aqui É o que eu estou usando Essa parte aqui do Do mouse Do mouse não Do fone né Eu deixo ela assim na minha casa Porém dá para você deixar dessa forma aqui Colado no seu gabinete né Porque ele tem a sucção Ou você pode utilizar em uma janela Aqui ele fala um pouco sobre a sucção dele Que é bem forte De vez em quando é bom você fazer uma limpeza ali A cada vez que você remover Você faz uma limpeza com água E um pouquinho de detergente As formas na qual ele fica E aqui falando sobre um pouco das luzes RGB São luzes fortes né Bem chamativas Legal demais São várias cores E o hub USB Que serve para você Sincronizar os seus dispositivos Colocar pendrive Algum cabo Tornando mais fácil Assim a conexão Entre hardware E computador Beleza Aqui fala um pouquinho Das especificações do produto As instruções Os cuidados As manutenções E fotos Download do manual Beleza Quando eu comprei No caso aqui Essa base Já tem um tempo Já que eu a tenho Eu comprei no mercado livre E eu paguei nela Aqui foi Acho que 190 reais Agora baixou bastante Eu estou no mercado livre Aqui na mesma loja Que eu havia comprado antes Agora ela está 165 Então na hora Que você for comprar Verifica se realmente É a Bunker Cougar S RGB Porque tem uma versão Deles Que não tem Se eu não me engano Essa parte de iluminação E também não teria A parte do USB Então Cougar S RGB É o modelo aqui do vídeo Vale bastante a pena comprar Tem locais vendendo Ela por 159 Que é o caso do Kabum No mercado livre A gente já viu 165 E na ITX Games Está 178 Então está nessa faixa De preço A Pichal está vendendo Por 189 Então é questão De gabaritar Procurar bastante Ver um preço legal E é algo Que além de valer a pena Vai deixar organizado Vai deixar mais prático E vai facilitar bastante A vida de vocês Na hora de jogar Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Dá aquele like maroto Se você não se inscreveu ainda Eu vou colocar de novo Aqui na tela O QR Code Está aparecendo aí É só você apontar A câmera do seu celular Dá uma pausa No vídeo Escaneia aí O QR Code E chuchu Beleza Você vai me ajudar Bastante E eu vou ficar Bastante feliz Até a próxima Valeu amiguinhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto